Música TV Folha volta ao vivo, direto da redação da Folha de Cidade em São Paulo. Agora os convidados aqui na mesa são dois vereadores eleitos, Mário Covas Neto, vereador eleito pelo PSDB e filho do ex-governador Mário Covas e Nabil Bonduque, eleito pelo PT. E Fernando Rodrigues aqui comigo desde o início. Mário Covas, eu quero te perguntar primeiro sobre a questão da renovação do PSDB em São Paulo. O presidente Lula escolheu o ex-ministro Fernando Haddad como candidato e Haddad acabou ganhando as eleições por ser, acabou identificado com o novo. José Serra já havia sido prefeito, etc. Você não é necessariamente um nome novo, mas é uma pessoa nova na política. Qual a avaliação que você faz dentro do seu partido da renovação que fica, está distante, quer dizer, fica entre José Serra, Geraldo Alckmin há anos. Você acha que isso vai mudar agora com essa derrota? Eu não tenho dúvida que sim. Vai mudar, com certeza. A avaliação que foi feita anteriormente levava em consideração o seguinte. De um lado, o PT buscava uma candidatura nova, alguém que pudesse representar o novo e, portanto, ter uma imagem já de alguém que pudesse propor coisas novas para a cidade. No caso do PSDB, o que se entendeu foi de que a necessidade era de ter alguém experiente, alguém com um trabalho prestado, com ficha corrida, que tivesse a oportunidade de continuar a desenvolver uma política. Eu confesso que, particularmente, preferia que o PSDB tivesse adotado uma outra candidatura. Nada contra o candidato José Serra, até porque o processo que o escolheu foi um processo absolutamente legítimo e democrático. Foi feita uma prévia interna no partido e ele foi escolhido com 52% dos votos. Cerca de 5 mil filiados do partido participaram dessas prévias e o escolheram como candidato. Mas eu acho que o fato de continuamente o PSDB apresentar sempre os mesmos nomes, acabou fazendo com que essas candidaturas representassem alguma coisa muito antiga. Não acho que exatamente o eleitor estava buscando o novo, mas acho que nós apresentamos o velho. E o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou isso hoje, que o PSDB precisa de sangue novo, gente nova, etc. Eu acho que o partido político e os políticos, especialmente os dirigentes, aqueles que têm responsabilidade sobre os rumos do partido, enfim, que são as cabeças pensantes, eles têm que fazer sempre uma autocrítica e tentar fazer uma leitura do processo eleitoral. Ele que no final identifica para que lado você está indo e se você está em sintonia com a população. Na medida em que você não tem um resultado positivo, você tem que reavaliar mesmo. E eu acho que aqui em São Paulo ficou muito claro isso. O sentimento de renovação, o sentimento de novo, de propostas novas, ficou muito evidente. Nabil, e no PT? Como é que você vê a questão da renovação? A renovação se deu com o Fernando Haddad e está se dando, inclusive, por um outro fator externo, que é o julgamento do Mensalão. A gente vai exibir uma reportagem daqui a pouco, no momento em que o José Genuíno foi votar hoje, foi hostilizado, teve um empurro-empurro, etc. Qual é a avaliação que você faz do PT daqui adiante, daqui para frente, sem, tendo sido condenados ex-lideranças importantes do partido? Eu acho que o processo de renovação do PT, ele já começou faz algum tempo. A própria a Presidenta Dilma significou uma renovação. E eu acho que o Presidente Lula, ele já percebeu, e acho que não foi por causa do Mensalão, não. Eu acho que foi muito por perceber que o partido precisava realmente se renovar, apresentar novos quadros, preparados para administração. Então, eu acho que a Presidente Dilma já foi uma renovação. Não eram os quadros antigos do PT, alguém que nunca tinha disputado uma eleição. A mesma coisa agora com a cidade, teve uma coisa em Campinas com o poste, mas teve um desempenho muito bom, considerando a situação que estava colocada ali. A mesma coisa aconteceu, aí sim, teve a ver com o processo do Mensalão que foi em Osasco. Mas a gente percebe, e acho que não é um fenômeno só do PT, a gente percebe que em várias outras cidades isso também aconteceu. Porque pega o caso de Recife, por exemplo, é um caso, um secretário do governador Eduardo lá do campus que entrou no processo e ganhou no primeiro turno. Nunca tem disputado uma eleição. Então, nós temos um processo no Brasil, acho que o eleitor está exigente, ele quer gestores qualificados, gestores que têm um passado de ética. Acho que a questão da ficha limpa já restringe também isso. E no caso de São Paulo, eu acho que também havia um componente de mudança. Então queria-se um novo, queria-se um competente, um ético e queria também a mudança. E a mudança representava, representou o Haddad. Até num certo momento, aquele crescimento e aquela manutenção do Russomano com um patamar muito alto, eu acho que também representava de alguma maneira o eleitor vendo o Russomano como uma coisa nova e que também de alguma maneira significava mudança. E no caso aí, no Fringir dos Ovos, o candidato José Serra era o único que não representava o novo. Exatamente. E a gente vai ver inclusive uma reportagem agora de como é que foi a campanha dele nos últimos dias. É, eu acho que inclusive ele no desespero começou a correr assim, tem um programa, passou a eleição toda sem ter um programa. Enquanto que o Haddad, por exemplo, há um ano atrás, nós já estávamos discutindo o programa. Então, nós vamos ver agora a reportagem sobre a campanha do Serra. Os números da última pesquisa da Datafolha, divulgada ontem, trouxeram o Haddad com 58% dos votos válidos e o Serra com 42%. Isso mostra que ele conseguiu ganhar poucos votos dos 31% que ele teve no final do primeiro turno. De fato, o tom da campanha ficou muito acirrado. Os dois candidatos se atacaram muito. Não dá pra mudar São Paulo com ideias velhas, nem com os políticos de meio mandato. Não adianta dizer que faz o bem agindo mal. O Serra se apegou, nesse segundo turno, basicamente, a duas questões. Mensalão. Quem reclama da corrupção na política tem nessa eleição sua chance de não votar em gente ligada ao Mensalão. E agora, já na reta final, a questão das organizações sociais que fazem a gestão de boa parte do sistema de saúde aqui em São Paulo. Serra fez o Instituto do Câncer. Tradicionalmente, o PSDB vai melhor no que eles chamam de centro expandido da cidade. As franjas da periferia, por tradição, dá mais votos ao PT. O PT vence na periferia. O que aconteceu é que o Serra, durante esse segundo turno, sofreu uma erosão no centro expandido. Ele intensificou a campanha, foi pra rua e passou a ignorar as pesquisas de intenção de voto. O mantra no PSDB é que as pesquisas estão erradas. Durante uma boa parte do segundo turno, eles disseram que a disputa, segundo os levantamentos internos deles, pagos por eles, estava empatada. Enfim, ele transitou esse segundo turno inteiro, ignorando os números que o mostravam em desvantagem. As pessoas que convivem com ele, dizem que, na verdade, vai depender muito de como ele vai encarar essa derrota, o rumo da carreira política dele. Pra ele voltar a disputar um cargo majoritário, hoje, é muito difícil. O Serra poderia ser senador, poderia ser deputado, mas ninguém sabe se ele está disposto a voltar a ser congressista, depois de ter passado anos aí envolvido nas questões nacionais, disputando cargos por governador, prefeito e a presidência da república duas vezes. Fernando Rodrigues. O PSDB e o PT tiveram processos diferentes, mas ambos defeituosos do ponto de vista da democracia interna. No caso do PSDB, havia uma prévia programada, os candidatos inscritos, daí José Serra decidiu entrar fora da hora, tudo foi modificado para ele entrar e ele ganhou. No caso do PT, houve uma renovação com a Haddad, mas a renovação foi por meio da indicação direta do ex-presidente Lula. Por que o PT e o PSDB não tem um processo democrático interno mais completo? No caso do PSDB, eu discordo um pouquinho da sua análise. O PSDB fez as prévias sim. Apesar do Serra ter entrado já no curso das prévias, ele participou e cerca de 5 mil dos filiados, dos 20 mil filiados da capital, participaram dessas prévias, votaram e escolheram com mais de 50% dos votos. Então, foi um processo democrático que nunca tinha havido antes dentro do PSDB. Foi uma inovação e eu acho que esse é o caminho para a gente fazer sempre. O que ocorre não é propriamente um mecanismo de escolha, o que foi, foi o porquê ele foi escolhido. Eu acho que a ideia era ter alguém experiente e alguém com viabilidade eleitoral. No caso do PT, vamos ter claro que o PT que iniciou no país essa ideia de prévias, ela continua valendo, elas são importantes em certas circunstâncias, mas também a gente tem que ter claro de que, em alguns momentos, a renovação pode se fazer a partir de um acordo interno. No caso, a prévia não aconteceu porque houve uma desistência dos candidatos. Todos eles desistiram e, de certa forma, a proposta do presidente Lula foi uma proposta que o partido acabou aceitando, incorporando e não houve nenhuma dissidência. Na verdade, a gente percebeu que todos os que participaram da prévia foram, de alguma maneira, participaram do processo. Quero agradecer a presença do Nabil Bonduc, do Mário Covas Neto e o TV Folha volta ao vivo no próximo bloco.